A CIDADE NO BRASIL É este o sítio? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Precisamos de ajuda Entrem Entrem! Não se caguem! Luthor, não te importas de tirar o casaco às senhoras? Oh, não tenho medo aqui do nosso amigo grandalhão. O Luthor é apenas mais um androide que ajudei. Ele faz-me companhia nesta casa, velha, grande e vazia. Por favor, ponham-se mesmo à vontade. Quem é que vos falou de mim? Um androide. Na rua, disse que nos podia ajudar. Ah, sim. Divergente, ah? Então e ela? Ela é humana. E... Querem encontrar um lugar seguro. Um lugar onde possam começar uma nova vida. Ouvi dizer que o Canadá é muito bonito nesta altura. Belíssimas paisagens. Espaços abertos. Ar puro. E sem leis para androides. Excelente sítio para um novo começo. Sim, isso é... Exatamente o que queremos. É claro. Eu vou ajudar-vos. Mas primeiro temos de nos livrar do teu localizador. Localizador? Pois. Todos os androides têm um dispositivo de localização para vigilância constante. Vou remover o teu e depois estarão em segurança. Venham. Ah, a criança pode esperar-me na sala de estar. Não. Ela fica sempre comigo. É claro. É por aqui. Tudo o que precisamos está na cave. Tudo o que precisamos está na cave. Vamos lá. Não gosto deste sítio, nem daquele homem. Vamos, tenho um mau pressentimento. Ele é peculiar, mas acho que podemos confiar nele. Também não temos muita escolha, não é? Bom, desculpa a confusão. Era preciso um sítio discreto para as máquinas. Remover localizadores é ilegal, então optei por descrição em vez de conforto. Espero que a criança não esteja assustada. Não, não, ela fica bem. Isso é ótimo. Andalice. Por aqui, por favor. Se puderes só esperar ali. Eu tenho de avisar-te que isto pode ser desagradável. Sabes o que é estranho? Por um motivo qualquer, os localizadores deixam de funcionar em divergentes. Por isso é tão difícil encontrá-los. Então, na verdade, não há motivo para remover o teu localizador. O quê? Mas disseste que... Sim. As pessoas acreditam no que querem. Vocês divergentes são tão higienos. Eles vêm todos até mim, à espera que os ajude. E eu apenas os reinicio. E vendo-os. Ou então fico com eles, para as minhas experiências. Não! Não! Não quero ser reiniciada! Larga-me! Laura! Até me esqueci, da criança. Prende-a. Lide com ela mais tarde. Elise! Elise, não! Uau! Uma divergente que quer ser mãe. Isso... Isso é tão lindo! E tão ilusório. Acho que chegou a hora de acabar com o teu sofrimento. Ah! 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 É isso que ganhas por teres um sonho. Acaba-se sempre da mesma forma. Lágrimas e desilusão. Acredita em mim. É bem melhor seres reiniciada e não sentires nada. Acaba-se a dor. Acabam-se as falsas esperanças. E eu quase te invejo. Oh! Ah! 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 Ah, mordeste-me. Vou ensinar-te a demaner a sua fedelhacita. Cara, acorda, cara. Vai ter a sala de estar. Por favor, não pegue a minha mão. E apoiar-me sem muita gente. Fiu. Fiu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.